Finalmente, o grande encontro. Terezinha, essa é Regiane. Reginane, essa é Terezinha. Fazer, Terezinha Tizil, dona do mexilhão fumegante, viúva de finado, dona do morro do Ceral. Comprei o presente pra tu, que eu sou mulher fina, educada e uma mulher de muita etiqueta. Muito obrigada. Não! Precisa abrir. Abre depois, olho de sogra. Quer dizer, língua de sogra. Ah, tá. Tudo bem. Nossa, que delicadeza vindo de você, Terezinha. Eu não esperava isso. Aliás, eu te vi na foto e sabe o que eu tô te achando mais bonitinha, pessoalmente? Eu não posso falar a mesma coisa da senhora. Terezinha Tereza. É porque eu não vi nenhuma foto dela, eu não conheci ela nem me foto com mais. Entendi, entendi. Bom, vocês devem estar se perguntando que tipo de mãe sou eu que nunca apareceu. A mim tá ótimo, pode continuar assim. Não, eu fico curiosa, respeito. Não que você não seja bem-vinda, tá? Você é muito bem-vinda. Tá. Mas por que você nunca veio aqui com o Reginel presente? Eu posso contar? Posso me sentar aqui? Por favor. É o seguinte, gente. Eu estou muito preocupada com o Reginelzinho. Eu acho que ele está trabalhando demais nesse novo negócio dele. Tá magrinho. Tá isso aqui. Eu fico preocupada, sabe? Só come porcaria naquele foodtruque. Não. Ele se alimenta muito bem. Uma coisa que não falta pra ele é mexilhão. Mexilhão? Que estranho. Tá na dieta. Ah, tá. Muito bem. Uma outra coisa que tem me chamado a atenção é o tipo de roupa que ele resolveu usar. São roupas esquisitíssimas, dona Jô. Roupas assim, sabe? Extravagantes, assim, uma coisa ridícula. Parece um velho cafona. Olha aqui. A roupa que ele tá usando não é ridícula não, minha linda. A roupa que ele tá usando é do meu ex-marido, falecido, finado de zil. Que Deus o tenha em bom lugar, tá? Eu que pego a roupa, dou pra ir usar. Ele tá muito bem vestido, se você quer saber. Ah, tá. Vocês repararam como o dia hoje no mês tá fresco? Nunca vi disso, gente. Não tá rasquinho. Não tá sentindo cala com essa roupa, não, senhora? Não, na verdade, é pra mim pronto. Chupe, chupe. Olha só, eu comprei as carnes pra fazer o churrasco, mas quero deixar uma coisa bem clara. Só vou fazer depois que você autorizar colocar a foto da minha mãezinha aqui na sala. Ah, Bebetinho, fique à vontade aqui com a gente. Olha quem tá aí. Ué, o que o Reginel tá fazendo vestido de mulher aqui na sala? Gente, respeita. Não tá vendo que a mãe do Reginel tem muito hormônio? É eu, hein? Hoje em dia a gente não é obrigada a se depilar, não. Abaça a ditadura, deixa ela. Desculpa, um momento, só pra eu entender o que está acontecendo aqui. Esse cidadão entrou na sala e chamou a minha nora de... Chupe, chupe? É que eu queria me apresentar, dona Regiane. Eu sou o Bebeto, né? Eu sou o outro homem da Terezinha. Meu Deus, peraí. Eu tô sem ar? Outro homem? Terezinha? Gente, eu sou diabético, eu sou cardíaco, tenho síndrome do pânico, pelo amor de Deus. Me conta aqui, você está traindo o meu filho Reginel com esse homem? Eu não tô traindo ninguém. Eu amo Bebeto que ama o Reginel, que ama Reginel, que ama Bebeto, que a gente se ama, que é uma amação toda, que todo mundo se ama. Meu Deus. Não, gente, eu preciso entender o que está acontecendo aqui. Esse homem, Bebeto, ele pega o meu filho Reginel, é isso? Ó, ó, eu quero deixar bem claro, eu sou peixe-espada, tá? Tá. Meu Deus, isso aqui, eu não tô entendendo nada. Porque assim, o Lobianco, eu sei que pega de tudo, que já fez de tudo e tal, mas o Reginel, gente, pelo amor de Deus, não achou uma água. Eu preciso assimilar tudo isso que está acontecendo. Me ajuda, amiga, por favor. Mas dá uma cachaça lá com uma cerveja e dá água pra beber, que num instante melhora. Eu vou fazer melhora. Eu vou na minha horta pegar umas ervas pra te acalmar um pouco. Então, vem tudo que tem que me허 up. Eu vou fazer mal, eu vou fazer mal.